O Atos era, primeiro, um homem muito inteligente, um homem de um senso de humor muito apurado. Ele era um homem interessado pelo mundo, pela vida, pelas coisas novas que apareciam, pelas tecnologias, mas também gostava de ver novela, muito gentil, muito generoso, haja vista toda essa obra que ele nos deixou de presente e que integra tão bem a obra de arquitetura que a gente não sabe onde acaba o arquiteto, começa o artista. E, como resultado disso, nós temos uma vastíssima obra e de uma beleza impressionante, justamente porque ele se dedicava ao que ele gostava de fazer, que era pintar, desenhar, trabalhar com cor. Obrigado.